Um caso ocorrido no vale do Jequichonha ganhou repercussão nas redes sociais. Eu estou falando do motoqueiro fantasma da cidade de Capelinha. Aí, espia. Uai, olha lá. Gente do céu. Já pensou, Lamonia, você está subindo o morro ali naquele carro e desce um motoqueiro fantasma? Gente do céu. Deus é mais. O Gabigol vai e põe essa trilha ainda. É, meninos. Esse balanjo era uma meia-noite com essa trilha. Eu já ia correr aqui agora. O veículo desce um morro sem o condutor. É, e está ligada a moto aí. É, vou cantar aí. Deixa eu chamar os combatentes aqui. Fantônia e Pesso e Vitor Queen. Combater fantasma é que esses dois mesmo. É misericórdia. Fantônia, meu filho, que história é essa? Bom dia. Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanjo Geral. É, Nicomédi. Se colocou a trilha, essa trilha mais pesada, então tem que colocar a trilha do caça-fantasma. Porque com a polícia de Capelinha não tem esse negócio de fantasma não, viu, Nicomédi. O pessoal lá encara mesmo. O que que aconteceu? Antes dessa moto descer com o motoqueiro fantasma, o titular dela, ele se envolveu no acidente. Ele bateu em um veículo, caiu ao solo, a moto ainda ligada. Ela continuou o percurso ladeira abaixo. E aí ela só parou no final da ladeira quando ela bateu em outro veículo. Agora, você imagina, Nicomédi, o susto do motorista que estava no final da ladeira ao ver uma moto bater no veículo dele. Você já imaginou uma situação como essa? Você está subindo a ladeira, passando pela ladeira e aí passou a moto. Então, é uma situação inusitada, se não inédita. Eu não me lembro de ter falado sobre uma situação como essa, mas são fatos. É uma sequência de eventos entre o primeiro acidente e o segundo acidente. E ainda a moto descer desgovernada dessa maneira. Uma situação que foi rapidamente esclarecida pela polícia militar, que tem experiência até mesmo em caça-fantasma, Nicomédi. Antônio, quer dizer então que a motoca desceu sozinho? Achei que tinha mesmo. Eu já estava acreditando em fantasma, eu não acreditava antes, não. Aí, quando eu estou olhando esse negócio de capelinha, eu falei, eu vou ter que acreditar em fantasma agora que eu já estou fazendo 50 anos aí. Eu vou começar a acreditar em fantasma agora. Quer dizer que não é fantasma não, né, Fantônio? Porque se esse fantasma está ali, eu ia falar que ele está sem capacete, olha aí. Que fantasma atrivido é esse? Hã? Olha lá, fantasma sem capacete, sem nada. Cruz credo, você está subindo ali e depara com a moto descendo sozinho, espia só. Hã? Fala, meu amigo Fantônio. Nicomédi, quem falou com você que ele não estava usando os equipamentos essenciais? Quem falou com você que ele não estava usando o capacete, que ele não estava com todos os equipamentos? Agora, o problema vai ser a questão da notificação dele, porque segundo informações não era habilitado, viu, Nicomédi? Nossa! Por isso que ele desceu desgovernado aí. Olha, o fantasma ainda era inabilitado, espia. Ah, misericórdia. É mesmo, né, Fantônio? Não dá para saber se ele está de capacete ou se não está, não. Tudo que encosta no fantasma some, né? É. Nossa, o Deus do céu. É esse mesmo fantasma que passa na minha conta corrente todo mês, não, mania? Deixa nada lá. O dinheiro cai, não fica meia hora. Misericórdia. Ei, Fantônio. Você começou o BG com alta hoje e tal. Botoqueiro fantasma. Essa é nova aqui. Agora vocês me quebraram, viu?